Música Bem, também destaque do programa de hoje aqui é a saideira da comida de boteco lá no BH Shopping com Renato Tavares, nosso gerente mágico, recebendo em grande estilo toda a turma que é a turma que gosta de o que? De uma cervejinha com os comes e bebes melhor do que eu falar é rodar o VT, vamos lá! Música Música Comida de Boteco é o maior concurso de comida de boteco, de cozinha raiz do Brasil hoje presente em 21 cidades e completando 20 anos esse ano, o projeto que nasceu aqui em BH que sempre prestigiou os botecos, os botecos familiares, essa cozinha de casa de vó então ele é um campeonato, um concurso que elege o melhor boteco hoje de 21 cidades e que agora a gente já tem a etapa nacional que elege o melhor boteco do Brasil também A saideira é a festa que a gente revela o campeão desse concurso e hoje aqui nessa parceria super bacana com BH Shopping a gente tem 20 dos botecos participantes vendendo seus petiscos, claro vamos ter muita música boa com a velha guarda da mangueira, Gustavo Maguá Alziar Vinic com o Chorim, enfim, muita cerveja gelada e gente aí aproveitando e claro, querendo conhecer qual o melhor boteco de BH É o aniversário de 20 anos do comida, aniversário de 40 anos do BH Shopping dois ícones da cidade, um dos eventos mais conhecidos, mais prestigiados e o shopping das pessoas, o shopping dos mineiros então pra gente é uma felicidade enorme poder realizar esse evento aqui Olha, pra gente foi uma grande alegria receber aqui a final do comida de boteco o evento que está comemorando 20 anos esse ano então a gente resolveu juntar dois aniversariantes o BH que está completando 40 anos esse ano e o comida de boteco que está completando 20 na verdade a ideia de juntar os dois surgiu disso eu estava conversando com a Eulália e a gente viu mas se você está comemorando 20, eu estou comemorando 40 vamos juntar as duas festas e está aí uma festa linda, maravilhosa aqui no estacionamento Mariana do BH Shopping muita gente bonita, cerveja gelada acabamos de saber aí o campeão que vai representar Belo Horizonte no concurso nacional então é isso, já iniciamos as nossas comemorações de 40 anos com pé direito o shopping está num processo de revitalização estamos aí trocando escada rolante, trocando forro deixando o shopping ainda mais bonito para o nosso cliente para o nosso aniversário que é em setembro estamos vindo aí com uma campanha super bacana do dia dos namorados vão ter dois carros, um brinde super legal assinado pelo Marcos Pasqualim tem muita coisa bonita vindo aí no aniversário do BH Shopping e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto